Música Foi o primeiro encontro sobre direito eleitoral promovido pela Escola do Legislativo do Estado do Rio em parceria com a OAB RJ. Participaram da reunião, além de parlamentares federais, membros do Ministério Público da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O evento foi realizado de forma colaborativa e tratou da reforma eleitoral e os desafios para a próxima eleição. Parecem poucas, mas foram bem profundas, principalmente nas relações partidos, de número de vagas para concorrer, número de candidatos, número de coeficiente eleitoral. Questões são muito importantes na hora do voto e da aprovação, que vão definir quem vai ser eleito e quem não vai. Esta mudança na legislação eleitoral, ela impacta não só na vida dos que pretendem ser candidatos, os que se apresentam a ser candidatos, mas de toda a estrutura política, seja ela nos governos estaduais, nos governos municipais ou no governo federal. O público-alvo são os funcionários da ALERJ, câmaras municipais e a população em geral. O objetivo é divulgar as mudanças na lei eleitoral e o impacto que isso vai trazer para as eleições majoritárias do ano que vem. Um assunto que tem chamado muita atenção são as chamadas fake news, informações que não são verdadeiras. Combater esse tipo de situação é muito importante para se ter eleições limpas. É uma questão de conscientização do eleitor, primeiro, o eleitor tem que ser o primeiro juiz dessa causa, vamos assim dizer. Se você recebeu uma notícia com conteúdo, vamos dizer assim, bombástico, faz uma pequena checagem de informações, vê nos grandes portais, grandes notícias, não passarão em colme pelos grandes portais, para a imprensa tradicional. Então, acho que é preciso que o eleitor esteja também, esteja um pouco de parciônia.